Vamos lá, agora a gente vai conversar de fato Vamos voltar Na primeira live Nas primeiras três lives, pessoal Foi um momento Da gente poder Falar do projeto Superficialmente Agora que já tem várias pessoas matriculadas No projeto Eu posso falar abertamente E mostrar para vocês O projeto, na essência Como ele vai funcionar Na primeira live Eu falei sobre o segredo O segredo do inglês Eu falei que todos precisam Focar nos estudos Senão não tem possibilidade De você ter sucesso No aprendizado do inglês Quer dizer, em nada na vida você consegue ter sucesso Se você não focar E o curso de inglês não é diferente Então, se você quer ser fluente O primeiro ponto É Colocar como prioridade Focar nos estudos Não faltar as aulas Fazer exercícios Fazer todo o projeto Proposto pelo professor E pela entidade E aí você vai É uma possibilidade muito grande De você se tornar fluente Se não tiver compromisso Não tem como você conseguir atingir a fluência Não tem Eu falo que o inglês é ciumento Ou você foca mil por cento Ou não adianta Tá bom? Então O primeiro passo é esse Na segunda live eu falei sobre cinco passos Que podem te levar fluência Tá ok? E agora Na segunda live Da primeira etapa Eu falei sobre A oportunidade Que era justamente a jornada da fluência O que é jornada da fluência, pessoal? É um projeto que eu criei Utilizando a metodologia da Globo Amazon Aqui na Globo Amazon Nós ensinamos inglês na escola física Em 24 meses E o projeto é Ensinar inglês na jornada da fluência Em 12 meses Certo? Então Como é que nós vamos atingir A fluência de idioma Em 12 meses? Nada diferente pra gente A não ser o período de tempo Porque Eu já faço isso há 30 anos A gente só vai acelerar esse processo Acelerando esse processo A gente precisa Que vocês Foquem em dobro Isso daí pra quem tem a vontade De se tornar fluente em inglês Tá bom? Quem não tem Quem não Não sabe se é importante Ou que Não tem certeza Não é o projeto Pra essa pessoa O projeto da jornada da fluência Em 5 passos É pra quem Tá focado E precisa Se tornar fluente Em um ano O projeto começa Dia 1º de janeiro E vai até 31 Melhor 1º de janeiro De 2023 Até 31 de dezembro De 2023 Como vai ser feito isso? Nós vamos ter Uma plataforma Nós temos uma plataforma Online Onde vocês vão entrar E vocês vão estudar Com videoaulas Com material didático Digital Pode pedir Fazer o pedido físico Também Onde você estiver no mundo Vai entregar na sua casa Não tem problema Pra quem gosta de manusear Um livro Pode ter esse livro Em mãos Ok? Muitos exercícios E as lives semanais As lives vão funcionar A gente fala Aulões live Porque elas vão funcionar Como uma espécie de live Através de aulas A gente vai dar aulas Através das lives E o aluno vai poder interagir Vai poder mandar mensagem Vai ter um chat Que é um bate-papo Pra ele poder fazer Os questionamentos Os exercícios A gente vai ter bastante interação Então você De onde você estiver Em casa Você vai ter que falar também Então a interação Vai ser essa Você vai ter que abrir A boca Pra poder Aprender inglês Durante esse período Tá certo? Então Esse é o ponto da questão É você Estar Fazendo todos os exercícios E assistir as lives Conosco As lives semanais Fora os projetos Que a gente vai Inserir Pra que você possa Alavancar ainda mais O curso de inglês Tá certo? Agora O motivo da live hoje Foi Um específico Falar como vai ser A partida dessa jornada Então são três lives Hoje Amanhã Terça E quarta Vai ter a partida Que é a primeira live hoje A segunda live amanhã Que é o voo Você está no avião Você está voando Na jornada E depois O desembarque A descida Vamos dizer assim A chegada Dessa aeronave E a chegada Vai ser lá em dezembro Quando nós vamos Estar fluentes Tá? Então hoje eu vou falar Sobre a partida Vamos lá Uma das coisas Que nós Professores E equipe Pensamos E debatemos Durante o estudo Do inglês Foi justamente Como Os alunos Começam os cursos De inglês E desistem Em meio do caminho Por que 100% da população Do Brasil É fluente em inglês? Sendo que Todo mundo Estudou inglês um dia E tem milhões De escolas no Brasil Então esse foi um ponto Único Entre os professores Que é justamente A falta de preparação De estudo Em casa Então nós elaboramos Um projeto Uma parte do projeto Chamado Homework Stage 1 Onde todo mundo Vai precisar Todos os professores Que estiverem no projeto Da jornada Vão precisar Preparar o material Antes da sala de aula Antes das lives Isso potencializa O aprendizado Durante as lives Durante as aulas Por que? Porque você já viu O material com antecedência Então Vamos dizer que No Homework Stage 1 Nós temos Ali Algumas Frases E essas frases São relacionadas A um tema Então entendo o seguinte Toda aula Tem um tema Então por exemplo Compras Uma situação de polícia Quando você precisa Conversar com o policial Como pedir informações Fazer ligações De telefone Então várias situações Que nós temos No dia a dia Então Nessas situações Antecipadamente Não vão A gente vai ter 20 frases Mais importantes Sobre esse tema Então por exemplo A aula 1 É sobre Cumprimento As situações Como você vai Cumprimentar Pessoas Como você vai Saudar pessoas Imagina você Morando nos Estados Unidos Ou no Brasil Tendo que receber Um executivo Como é que você Vai Ter esse primeiro contato Com essa pessoa Com o americano Seja Um lazer Ou seja Trabalho Você precisa saber Cumprimentar as pessoas Então essas 20 frases Iniciais Elas são sobre Cumprimentos As situações E você ali vai ver Todas as frases Que você precisa Para cumprimentar pessoas E com isso A gente vai Fazer a preparação Em casa Com os 5 passos Que eu falei Da importância Quais são os 5 passos Que eu falei Naquela live Que é você escutar Então todas As aulas Têm áudio É necessário Que vocês Escutem os áudios Por quê? Porque ninguém tem Bola de cristal Imagina Várias frases ali E você não sabe Nem como pronuncia Inglês Não é igual Português Que B com A É bar Não é assim Que funciona No inglês Cada palavra Tem um som diferente Além do mais O inglês americano Nós usamos Os linking sounds Que são os sons Linkados Isso quer dizer Que às vezes Você tem uma frase E o americano Fala aquela frase E parece que ele Falou uma palavra Só Porque ele vai Linkando uma palavra Na outra E isso Faz com que as pessoas Não entendam O que o americano Está falando Porque vai linkando É Uma palavra na outra E dá um som só Um som diferente Por exemplo Dá só um pequeno exemplo Aqui É Eu comprei uma casa O ano passado Tá Vou traduzir Boa Essa frase aqui I bought A house Last year Vou até Digitar aqui I bought Fazer isso falando Pausado Né I bought A house Last year Traduzindo Eu comprei uma casa No ano passado Como é que o americano Falaria essa frase I bought A house Last year Olha só I bought A house Last year Olha como é que ele fala I bought a house Last year Então Quando nós apresentarmos Ali as frases Para você preparar Quer dizer Todo o material Você vai ter que escutar Aquelas frases Você está com tudo escrito Ali na sua frente Material digital Então você vai escutar Essas frases E você vai Fazer com que Essas frases Sejam Memorizadas O som dela Tá certo Então Tá a frase Você está vendo a frase ali Vai ter o áudio Para você tocar o áudio E você ver Como é que o americano fala E assim você vai fazer O primeiro passo Que é escutar Essas frases Sobre aquele tema Então você escutando Você está treinando O seu ouvido Para que você fique Sensível ao inglês Porque imagina Você ouve português A vida toda Agora você vai ter que Escutar inglês E aí começa A partir desse momento Do trabalho que a gente está fazendo Escutar esses áudios A gente tem alunos Por exemplo Que se matricularam Que já são formados em inglês Já falam inglês fluente Alguns Alguns por exemplo Sem pronúncia Sem problemas de pronúncia Na entonação Sotaque Então é justamente aí Que é o beabá É consertar essas falhazinhas Através desses áudios Que você vai Poder ter acesso Na plataforma E qual o segundo passo? É justamente você repeti-los Então Se você escuta agora Agora você está treinando Sua ouvida Agora você vai falar Você vai treinar Essa pronúncia É como se fosse Um repetidor Você repete O que os americanos Estão falando ali Naquele áudio Para justamente Treinar a sua pronúncia Tá ok? Então Se você só escutar E não repetir Esse conteúdo Você vai ficar com um vídeo Muito bom Vai entender muita coisa Mas vai ficar com O Márcio lá travado A língua travada Que o pessoal fala Tá bom? Então Fiquem atentos A questão Da pronúncia A pronúncia Ela é muito importante Tá bom? Fiquem atentos a isso E qual o terceiro passo Que a gente deve fazer Quando a gente está Com esse conteúdo ali? Reescrever A gente tem Ali A ideia de que Escrevendo A gente memoriza melhor Então Reescreva Vou ter os passos Reescreva aquele material Você sabe que As pessoas no passado Tinham Um inglês melhor Por quê? Porque Um português melhor Aprendiam mais Porque elas escreviam muito Hoje em dia As crianças na escola Só digitam Não tem mais O hábito de escrever Então Quando você escreve Você memoriza melhor Então Esse é um dos passos Do conteúdo ali Que você vai receber Qual o quarto passo? Você traduzir Nós adultos Fixamos muito melhor Algo quando nós Traduzimos alguma coisa Então Você vai buscar Essa tradução Dessa frase O bom Do nosso material O diferencial do nosso material É que dentro do próprio Livro A gente vai ter ali Um mini dicionário Que é todo aquele Conteúdo ali Dividido em verbos Palavras Expressões geomáticas Que eu vou falar Sobre isso amanhã Mas que você pode Buscar ali A tradução que você precisa Isso vai te ajudar Por quê? Porque você sabe Que às vezes Uma palavra Tem vários significados Em 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 inglês E isso confunde As pessoas Bota por exemplo Uma palavra No Google Para você ver Se vai sair Um uns dez Significados lá Então quando a gente Já deixa ali no material Aquela tradução Específica Você vai buscar Direto ali Poxa Essa palavra Quer dizer isso E Paulo E sobre as outras Traduções E significados Da palavra Então lá na frente Você vai ver de novo Aquela palavra Agora com outro significado Depois lá na frente Você vai ver aquela palavra Com outro significado Quando você vê Você humorizou Aquela palavra Com diversos significados Só vou dar um exemplo Olha essa palavra aqui A palavra Se chama Way Way Essa palavra Quer dizer Caminho A gente vê nas placas aqui Nos Estados Unidos One way Que é via única Caminho Modo Jeito Maneira Então Cada momento Do conteúdo A gente vai mostrando Para vocês ali A tradução Naquele Naquele conteúdo Específico E quando você vai ver Você vai estar sabendo Aquela palavra Com vários significados Alguns alunos perguntam assim Mas vem cá Como é que eu vou saber Na hora Qual o significado usar Pessoal Não se esqueçam Que essa máquina aqui É a máquina mais poderosa Do mundo Você vai O teu cérebro Né Tua inteligência Naquele momento Ela vai Fazer você entender Naquele contexto Quer ver um exemplo? A palavra A manga Manga Da camisa E manga fruta Você não sabe Dizer Quando a pessoa Está falando De manga fruta Ou quando a manga Da camisa A manga da camisa Está suja Pô Manga da camisa Só pode ser Manga da camisa A manga Só a manga Está suja Só pode ser Manga da camisa Agora Nossa que manga gostosa Manga bonita Só pode ser Manga fruta Em inglês É a mesma coisa Então não se preocupe Preocupe em seguir Os passos Se você é iniciante Que você vai chegar lá Está certo? Então é importante Que você faça Sempre Siga esses pontos Que a gente está falando Para que você Encurte o caminho Você está seguindo Um projeto E você vai ser orientado Então procura Seguir esse caminho Você vai Um médico Por exemplo O médico manda Toma esse remédio tal Você não questiona Porque ele é um expert Então tenta fazer A mesma coisa Quando você estiver Estudando Na jornada da fluência Está certo? E qual o quarto passo Pessoal? Então a gente Vamos lá Recapitulando O primeiro É você escutar bem O segundo É você repetir O próximo É você Escrever Aquele conteúdo E depois você traduz E o último Que é o quinto passo É você fazer o primeiro O segundo O terceiro Que é você escutar O áudio Novamente Você repetir Para treinar sua pronúncia E você falar Em voz alta Sua tradução O teu cérebro Está ali naquele momento Vendo você falar Por exemplo Como eu falei O áudio falou I bought a house Last year Que quer dizer Eu comprei uma casa No passado O teu cérebro Está ali com você O teu subconsciente Ele absorve Sentindo aquele trabalho Ele vai falar assim Poxa Olha só I bought a house Last year Quer dizer Eu comprei uma casa No passado E ele vai absorver Esse conteúdo E a partir do momento Que você internaliza Esse conteúdo Você não precisa mais Ficar traduzindo Porque você já Entendeu Você já captou As revistas Tem um monte de palavras Que vocês já sabem Às vezes vocês ganham Alguma coisa De um americano Entregou O americano Te deu um presente Você fala Thank you E aí você Automaticamente Você não pensa Poxa Peraí Eu ganhei alguma coisa Eu tenho que falar Obrigado Obrigado Thank you Inglês E aí você Você vai Falar Tão rápido Quanto palavras Que você já conhece Então A ideia é essa É fazer com que você Aumente O número de vocabulários Tá certo? A gente tem tido Excelentes resultados Na escola Por exemplo De alunos que No final de uma aula Dessa Ele já fala Fala inglês Fala sim Mas como ele fala Ele fala Aquele conteúdo Que ele aprendeu Que ele estudou Que ele praticou Não precisa de mais nada Ele precisa Em cada aula Fazer aquele conteúdo E tá fluente Naquele conteúdo E lá na frente Vai avançando Vai juntando Um conteúdo com outro Conhecimento Daqui a pouco Ele termina o livro Já sabendo Todo aquele Aquele Material dado Pelos professores Ok? Pra vocês terem uma ideia A jornada fluência A gente vai fazer O projeto em 12 meses Na escola A gente faz Cada material Cada módulo Em 4 meses A ideia é reduzir Esses 4 meses Pra 2 meses Tá certo? E acelerar Esse processo aí Com as lives E o material Que você vai estudar Vai ter acesso direto Você vai sendo liberado Aos poucos Cada 2 meses Vai sendo liberado O módulo E você vai poder vir Várias vezes Na plataforma Estudar várias vezes Existe aula Várias vezes As lives Aulas Vão ser gravadas Na plataforma Você vai poder ver Eu vou estar tirando dúvidas E reassistir aquelas aulas Então vai ser bacana Porque além do conteúdo Na plataforma Vão entrar novos conteúdos E vários outros projetos Que a gente vai lançar E que vai inserir na plataforma Então quando você adquirir a plataforma Você acaba adquirindo Todo aquele conteúdo Que vai ser implantado Durante um ano Porque o acesso A plataforma É um ano Então você vai pagar Um valor Pra estudar o ano todo Tá certo? E aí no final Eu vou dar Uma ideia Pra vocês Quanto é que vai ficar Essa plataforma Vai ser um valor Muito, muito irrisório Comparando com Com o curso Regular Beleza? Então Algumas pessoas também A gente tem percebido Em sala de aula Que As pessoas Às vezes Vêm do Brasil E elas vêm com inglês E chegam aqui E elas ficam confusas E não entendem Que o americano Fala no dia a dia Ficam realmente Bem frustradas Porque terminaram O curso no Brasil Sabe por que isso acontece? Porque a gente fala Diferente aqui No dia a dia Esse é o ponto A Globo Amazon School Que é a nossa escola Ela ensina O inglês Que é falado Aqui nos Estados Unidos No dia a dia Só que esse inglês Na verdade É um inglês Muito informal E que Não é um inglês Que você pode usar Em todos os lugares Ok? O inglês Que você Pode usar Em todos os lugares Mas nem sempre convém É um inglês formal Que a gente vai Aprender Então No projeto Da Jornal da Fluência Você vai aprender Um inglês formal Tá certo? Um inglês que tem Que aprender na escola E o tempo todo Paralelamente ali O professor vai falar Com você Sobre O uso do idioma No dia a dia Ok? Deixa eu ver se eu vejo Um exemplo aqui Que eu posso colocar Para vocês aqui De Utilização do inglês Formal E informal Vamos lá Vou botar essa frase aqui I'm going To spend Spend holidays In Florida Holidays Deixa eu ver direito aqui Tô digitando pra vocês aqui Holidays In Florida Então Essa frase Quer dizer o seguinte Vou dizer mais uma vez I'm going to spend The holidays In Florida Eu vou passar As festas De fim de ano Na Flórida Ok? Spend é o verbo Gastar Gastar dinheiro E também passar tempo Só que O americano No dia a dia Ali Não dizer que seja gíria Ele vai falar Dessa forma aqui I'm gonna Spend The holidays In Florida Percebem Que o inglês O inglês formal I'm going to Que quer dizer o futuro E é um inglês formal E no dia a dia O americano If I'm going to If I'm gonna I'm gonna spend The holidays In Florida Então isso não é Inglês correto Mas a gente vai Falar pra vocês Mostrar pra vocês No dia a dia Das aulas Porque a gente Acredita Que é importante Vocês saberem Os dois tipos de inglês Imagina Aprende a falar Inglês bonitinho Vai pra reuniões Mas quando chega Né No dia a dia Vai ficar voando Porque eu não entendo O que o americano fala Então isso é bacana Da jornada fluência Que vocês vão aprender O inglês formal E o inglês do dia a dia Tá certo? Eu fiz algumas anotações aqui Sobre essa questão Da jornada O material didático É um material didático Muito rico Pessoal Imagina 30 anos Aí sendo colocado Dentro de uma plataforma Que Você vai poder ter acesso ali Vai poder imprimir Se você precisar Pra fazer exercício Se você quiser comprar o livro Você pode comprar Mas imagina Um conteúdo feito com carinho Durante muitos anos Onde você não só vai aprender A falar o inglês Do dia a dia O inglês culto Mas também Em diversas outras áreas Por exemplo No livro 5 A gente colocou Que é a show expertise O nome dele A gente colocou ali Áreas Do inglês Que geralmente Você não aprende Na escola A menos que você faça Uma especialização A gente botou Uma parte ali De business in English Inglês para negócios Que imagina Você aprender inglês Mas precisa fazer Uma negociação Ou assistir um vídeo Sobre negociações Ou negócios mesmo E você não sabe Os termos técnicos ali A gente pegou Os termos técnicos Mais importantes Que a gente colocou Por exemplo Immigration Imigração As pessoas aqui Precisam às vezes Ir para a corte Resolver questões De imigração Então tem um vocabulário Para você ir para a corte Que é a justiça daqui Tem a parte também Que a gente fala Sobre Saúde Cara Saúde A gente vai aprender Parte do corpo Parte do corpo Órgãos internos Doenças Remédios Sintomas Enfim Porque se você for o médico Geralmente Você não aprende tudo isso Então A gente fez questão De colocar um conteúdo Que possa ajudar vocês também E Para quem está no Brasil Presta atenção nisso O conteúdo aqui Ele é um conteúdo forte Porque foi feito Para as pessoas Que moram aqui Então Você Quando terminar a jornada Você vai estar Anos luz Do pessoal Que está fazendo o curso aí Porque você vai aprender Com o pessoal Que estuda aqui Com o material Do mesmo pessoal Que estuda aqui Tá certo? Porque Outro motivo também Da jornada Ela As pessoas perguntam Por que Ela demorou um pouco A sair A ter a plataforma A gente sempre se preocupou Como A gente Levar um curso de qualidade Porque nós temos escola Escola física Mas como levar um estudo De qualidade Um ensino de qualidade De inglês Sem interação com aluno E de forma E de forma que você Possa escalar E falar com alunos Do mundo todo Brasileiros Do mundo todo Que nós Fomos exclusivos Brasileiros Foi um desafio Muito grande Eu me recusei A colocar Fazer uma plataforma Que só tivesse vídeo Onde o pessoal sentasse E ficasse assistindo vídeo O tempo todo E sem interação Sem ninguém Para tirar dúvidas Então a jornada Ela demorou até um pouco A ser criada Vamos dizer assim São três anos De projeto direto O Armando Que é meu sócio Ele está aqui Ele sabe disso Para justamente fazer um projeto Que a gente pudesse acompanhar O aprendizado do aluno Pudesse de certa forma Interagir com ele Ver como ele está saindo Durante o período Não simplesmente Colocar um Videoaulas Porque isso aí tem no YouTube Videoaulas tem um monte no YouTube Você não precisa nem pagar para isso Mas a ideia era Utilizar nosso método Mega Escalando ele Para que várias pessoas Vários brasileiros No mundo todo Pudessem Aprender inglês Mas aprender inglês Em alto nível Está certo? Porque essa sempre Foi uma preocupação Já que eu dei aula Sempre com métodos internacionais Antes de elaborar O método da Globo Amazon No Mega A gente Cara, dava Aulas com material De Cambridge Por exemplo Da Universidade de Cambridge Então se você faz Aula em um outro método Tem que ter responsabilidade Tem que ter um método Mais ou menos nesse nível E a gente fez isso Um método que Tivesse um nível De universidades americanas Em relação ao conteúdo Mas que fosse direto Ao ponto Pudesse tirar as dúvidas Do brasileiro Porque os brasileiros Às vezes não entendem O porquê A palavra escreve De uma forma E pronuncia De outra Então ali está A gente Para poder Ajudar o aluno A caminhar A andar A guiar ele Durante esses percalços Porque as dúvidas São enormes Depois Naquele período básico Do livro 1 e 2 O aluno começa A caminhar Por conta própria E não tem tantas dificuldades Mas no início Ele é bem confuso Até que ele entenda Ele aprende o alfabeto Que é muito importante Aqui Sabe pessoal Aqui precisa Para quem não é daqui Dos Estados Unidos Precisa o tempo todo Você soletrar A gente Nós brasileiros Temos nomes Às vezes um tanto confusos E imagina Você O americano Pergunta o seu nome Você tem que soletrar Você tem que saber alfabeto E as pessoas não entendem Por que alfabeto De uma forma E por que a palavra Às vezes é escrita De uma forma E pronuncia De outra Tá certo Então Isso são todas Dúvidas que Nós vamos tirar Ao longo do caminho A verdade é que É possível Aprender inglês Em 12 meses Nós vamos O pessoal que já está Matriculado na jornada Vai começar dia 1º de janeiro Vai se formar Em 31 de dezembro Mas quem for Entrar no meio do caminho Quem se matricular Em fevereiro Fevereiro do ano seguinte Entendeu As aulas vão ser rotativas O curso vai ser De forma rotativa Então o pessoal Pode entrar Em qualquer A qualquer momento Demora mais O resultado demora mais Também Então quem tomar A decisão De estudar inglês Na Globo Amazon School Através da jornada Fluência Vai estar fluente No ano que vem E aí você avalia Qual é a sua necessidade Qual é a sua urgência Com a internet Você já está atrasado Se você não sabe inglês Porque o que está acontecendo Hoje Quer dizer Antes da pandemia Era uma coisa E agora Depois da pandemia É outra coisa Se você tem um negócio Você é comerciante Se tem um produto Ou um serviço Você precisa vender Esse produto para o mundo O teu site Tem que estar em dois idiomas Você precisa estar apto A negociar E fazer A sua venda Para fora Para ganhar em euro Ganhar em dólar As pessoas Costumam As pessoas costumam Ficar limitadas Ali no Brasil E não sabem Ter um mundo gigante Aqui E aí você fica ali No meio das crises Não dependendo do país Para você sobreviver E hoje é possível Pagamentos Tudo Tem plataformas Como Hotmart Que você Recebe todos os dinheiros Do mundo Todas as moedas Do mundo E você pode chegar Em qualquer lugar Então Fiquem atentos A essa questão Tá bom? Deixa eu ver Se tem alguma pergunta Hoje basicamente Eu queria falar Sobre Essa partida Que é justamente Homework Stage 1 Onde a gente vai dar Um conteúdo Para você preparar Antes da aula Para você entender Os vocabulários Ali Os verbos As expressões Que vão estar inseridos Nessas frases E Se preparar Para a próxima live Que eu vou falar Do voo Então Partida Onde nós saímos Vamos falar do voo O voo é longo Viu? A maior parte do tempo A gente vai estar No voo Mas faz sentido A gente sai De um ponto De cola E depois você vai Ali Por exemplo Vindo para os Estados Unidos São 10 horas O voo é longo E depois E depois tem a descida Que a gente vai Se tornar fluente Deixa eu ver Se tem alguma pergunta Quem tiver Alguma pergunta Pessoal Fique à vontade Aqui Para poder Perguntar Tá Deixa eu ver Aqui Estevam Estevam está aí Gabi Deixa eu ver O que mais aqui Alexandre A Jaque O Jaque O momento Estava sem áudio Com áudio Amigo Bruno Lá da Bahia Finanças para Jovens Deixa eu ver Se tem alguma Pergunta Aqui Ah tá Pessoal Sigam aí A Jornada Jornada da Fluência Cinco Passos No Instagram Paulo Amazonas.c Estatão aqui A Globo Amazon School Também Amanhã A gente vai Estar junto De novo Me desculpem Os problemas técnicos Mas fazem parte Eu conheço Pessoas que fazem lives E sempre tem Uma crise Espero não ter Da próxima vez Mas eu vou Me organizar melhor Para ver o que Houve aqui Com a questão Do YouTube Eu tenho certeza Que prejudicou bastante Pessoas que estavam Guardando lá Talvez não conseguiram Vim para cá Mas eu vou Tentar Colocar essa live Gravada Para que eles Possam assistir Tá certo Então separem aí Para vocês fazerem Perguntas também Quando vocês estiverem Amanhã A live vai ser um pouquinho Um pouquinho mais extensa Eu digo Com mais conteúdo Porque eu vou falar O que vai ser feito Durante a jornada Tá certo Então Presta atenção Numa coisa Se você Quer se tornar Fluente Em 2023 Tiver amigos Tiver amigos Parentes Que queiram Se tornar Fluente Em 2023 Não deixe De compartilhar Com eles Pedirem Para eles Poderem Estar aqui Tá É um projeto Além de Mercantil A gente é empresário A gente quer realmente Ganhar dinheiro E ter uma vida Próspera Mas o objetivo Principal da jornada Da Global Da nossa equipe É fazer com que Pessoas Brasileiros Aprendam inglês E a gente Mude a vida Dessas pessoas Através Do aprendizado Desse idioma Porque abre um portal Abre uma vida nova Quando você sabe inglês Então esse É nosso maior objetivo E a gente quer Que mais pessoas Tenham acesso a isso E essas pessoas Só vão ter acesso Através do boca a boca Você falar Você dizer E as pessoas Assistam E tomam suas decisões Tá bom? Então é isso Pessoal Acredito que a gente Está no fim Na próxima live Amanhã Tá? Espero vocês Não deixem de vir Na terceira live Quarta-feira Eu vou trazer Uma grande oportunidade Para que vocês Possam aí Entrar na jornada E realizar o sonho De vocês Que é se tornar Fluente em inglês Tá certo? Então queria deixar Um abraço a todos Me desculpar aí Com o problema técnico No início Mas amanhã A gente está junto Tá certo? Forte abraço Prazer estar com vocês aqui Até amanhã pessoal Tchau Tchau Tchau